Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo falarei sobre o que significa sonhar com um portão fechado. Antes, porém, de falar sobre o tema do vídeo, eu gostaria apenas de um segundo de sua atenção. Para de fazer um convite, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deixe seu like, é muito importante, é rápido e ajuda na divulgação do canal e também do vídeo. Pois bem, agora nós vamos direto ao tema desse vídeo, que é sobre um portão fechado. Ou portão fechado. Nós precisamos primeiro entender que o portão, o portão da nossa casa, é o início da nossa jornada para o mundo. É onde nós damos o primeiro passo para o sucesso, para a evolução natural do ser humano. Isso é importante nós entendermos. Quando existe um portão num prédio ou numa casa, precisamos passar o portão para acessar o mundo. E é nesse sentido que nós vamos estar sendo orientado ou alertado quando sonhamos com um portão fechado. Como já falei, o portão é um símbolo de início de uma jornada. Quando o portão está fechado, é simples nós analisarmos que uma dificuldade difícil de ser superada, nós vamos enfrentar. Ou nós estaremos enfrentando nesse momento. Precisamos analisar todo o conteúdo do sonho para entender em que sentido esse obstáculo surgiu na nossa vida. Ou poderá surgir. É nesse sentido que nós apenas temos que analisar. Mas é um obstáculo difícil de vencer. Se nós estamos dentro de casa e estamos saindo para a lua e o portão está fechado, difícil de abrir, Nós devemos entender que algo lá dentro de casa aconteceu ou na família aconteceu que está dificultando ou vai dificultar a nossa vida, a nossa evolução dia a dia. Enfrentando o nosso dia a dia na vida, na rua, seja ele profissionalmente ou com outras pessoas, no entrosamento com outras pessoas. Um outro exemplo é quando a pessoa chega no portão e ele está fechado. Está vindo da rua para casa e o portão está fechado. Devem entender que o que está acontecendo fora, no seu dia a dia, seja profissionalmente ou com quem você está envolvido, ou uma situação de doença, que daí não é envolvimento da família, não tem nada a ver com a família, Não é um trauma que aconteceu na família, está dificultando a sua vida ou poderá dificultar. Existe também um sonho em que a pessoa chegou no portão, ele estava fechado e depois ele voou e foi embora ao portão. Simples assim. Então é um alerta de que algo grave, traumático, está acontecendo e a pessoa não está segura. Esse foi o sonho de uma criança que depois foi diagnosticado com a diabetes muito alto. Para ser exato, a diabetes estava em torno de 700. A criança foi para a UTI. Isso tudo depois do sonho. Em que eu já tinha interpretado o sonho e falado para os pais. Ela não está segura. Então, na vida real, os pais, quando isso acontecer, devem analisar aquilo que está acontecendo com a pessoa. Seja com a criança ou com o adulto. Então, toda vez que sonhamos com o portão fechado, entenda que um obstáculo está formado. Algo negativo vai dificultar a nossa evolução ou o nosso sucesso. Um ponto importante a entender é que, quando nós sonhamos, nós devemos ter bem claro. É algo que nós ainda podemos evitar que aconteça ou evitar que seja pior. No caso, a revelação de uma doença, nós podemos evitar que algo pior aconteça com essa doença. Então, é prestar atenção na pessoa que sonhou, no que ela está vivendo naquele momento. Muitas vezes, o portão simboliza uma situação traumática vivida. Às vezes, antes de nascer ou quando era criança, a pessoa adulta sonha que ela está em um portão. Esse portão está fechado, mas não é ela que está ali, é uma criança. Deve sempre lembrar, aquela criança simboliza a época em que você passou por um trauma. Em que ficou sequelas de um trauma em você. Por isso, você encontra dificuldade na vida para evoluir, para ser feliz. E é nesse sentido que nós devemos buscar sempre a orientação. Sempre o que estamos vivendo, ou então o sonho vai mostrar a época em que a situação aconteceu, traumática, que dificulta a nossa felicidade, a nossa evolução, o nosso sucesso. Espero que você consiga interpretar o seu sonho no momento em que sonhar com um portão fechado. Sempre lembrando, é algo traumático, é algo que dificultará a sua evolução, o seu sucesso. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, escrito. E eu peço para você, se você gostou do vídeo, se é possível, compartilhe com outros. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deixa seu like, é importante também para a divulgação do vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho